Acorda que chegou 2017! Vamos planejar o ano? Oi, eu sou o Daniel Sherman e este é o Guitarra Pra Todos de 2017, o primeiro Guitarra Pra Todos de 2017 de hoje! E aí, gente? Beleza? Vamos começar o ano aí estudando, não deixando a peteca cair, né? Já começa com vontade aí. Eu tô com sono, né? Enfim... O ano começou! Então, vamos lá! Eu pensei, cara, como começar o ano bacana? Vou planejar mês a mês aí pra galera do Guitarra Pra Todos, porque muita gente tem dúvida em relação a isso. E como estudar? O que estudar? Partir de onde? Como organizar meus estudos? Primeiro ponto é o seguinte, o estudo da guitarra é interminável, né? Vocês já viram aí que eu falei sobre como tocar rock em poucos passos e tal, né? E aí eu mostrei até a miniatura do vídeo, eu mostrando todo esse material aqui, né? Que tá aqui embaixo, né? Ou seja, é muita coisa pra estudar. Mas a maioria das pessoas que estudam guitarra, normalmente não tem a possibilidade de ter um professor. Então, eu criei exatamente o Guitarra Pra Todos pra ajudar, pra dar dicas aqui. E agora estão sendo dicas diárias, né? E é o seguinte, esse conteúdo que eu separei aqui, não é completo ainda, hein? Lembre que sempre vai ter, quando tu estuda uma coisa em música, lembra que aquela coisa pode se transformar em outra coisa. E essa outra coisa pode se transformar em outra coisa. Ou seja, vai ramificando, ramificando, ramificando. Mas se tu queres aprofundar realmente teus conhecimentos, esse aqui é um conteúdo pra estudar durante um ano inteiro, né? Esmiuçadamente, né? É o que vai te ajudar realmente a compreender a base da guitarra. Então, quando a gente vê uma construção, o que a gente vê primeiro? A gente vê, por exemplo, construção de prédio. A gente vê que os caras limpam o terreno e tudo e tal, e aí vem aquelas máquinas enormes e vão cavando buracos profundos. Cava, 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 vai enfiando lá a estaca lá no fundo. E pá, 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 pá. Por quê? Porque ele precisa de fundamento. Ele precisa ter base pra aguentar todas aquelas toneladas de concreto e de ferro. E depois as pessoas ali dentro, as coisas todas. Tudo isso é medido, né? E através dessa aferição, digamos assim, dessa medida que é feita, eles produzem uma base pra aguentar toda aquela estrutura. Ou seja, se tu queres tocar bem de verdade, cara, essa aqui é a base. É a estrutura pra entender o geralzão da guitarra. É o que vai segurar a onda. Sem isso daqui, não segura a onda. Com isso daqui, segura a onda. Então, eu separei mês a mês. Eu tava... É a segunda tentativa de gravação desse vídeo, né? Então, vocês sabem que eu não gosto de esconder nada de ninguém. Então, assim, eu tô gravando pela segunda vez porque a primeira vez eu tava fazendo um por um, né? Tava mostrando no braço e tal, só que o vídeo ficou enorme. Aí eu falei, não, peraí. É uma coisa que tem que ser objetivo. Então, é o seguinte. Em janeiro, né? Eu vou falar aqui muito rapidamente de cada um e dar algumas dicas de como estudar. Já estamos aí quase quatro minutos falando. E não dá pra perder tempo, né? Então, é o seguinte. Em janeiro, tu vai escondercer o braço. Pega e aprende as doze notas no braço. Na hora que eu pedir um mi bemol, tem que rolar mi bemol em qualquer lugar. Já tem que rolar. Já tem que rolar. Rola. Rola tudo. Entendeu? Tem que ser rápido o negócio. Não pode demorar. Então, tu vai passar um mês inteiro só escondercendo o braço nota por nota. Em fevereiro, tu vai aprender os acordes no cagete. Acordes maiores e menores. Então, tu vai fazer a coisa funcionar rápido. Pô, faz pra mim o mi bemol no cagete. Não, já falei do mi bemol nas notas. Vamos falar do sol bemol. Do sol bemol, isso. Então, tem que rolar rápido. Faz do lá menor. Então, tem que rolar rápido. Tem que ser automático. Não pode demorar. Então, tu vai passar o mês de fevereiro inteirinho só estudando cagete maior e menor. Dos acordes. Em março, tu vai pegar a escala maior no cagete. As doze tonalidades no cagete. Na hora que eu pedir a escala de si bemol, já tem que rolar rápido. Em qualquer desenho. Faz pra mim no modelo de ré. Então, tu vai pegar o si bemol aqui. E já foi. Saiu meio errado aqui. O dedo tá esquentando ainda. Calma lá. Acabei de acordar. Então, é o seguinte. Tu vai pegar a escala maior no cagete. Nas doze tonalidades. Seja ela qual for. O desenho que for. Já tem que rolar. Em abril, tu vai pegar a escala pentatônica maior no cagete. Como é que tu vai definir isso daí? Lembrem. Aqui no estudo da escala. Sempre começa da tônica e termina na tônica. Então, escala pentatônica maior no cagete. Aí, o cara pede. Faz pra mim a escala de lá bemol maior. Escala pentatônica de lá bemol. Então, tu já faz aqui. Começa da tônica. E termina na tônica. Sempre, em qualquer desenho tem que rolar. Depois, a escala pentatônica menor no cagete. Então, tu vai pegar. São os mesmos desenhos. Obviamente, quem já estudou isso já sabe. Porém, começa de outro ponto. Então, tu vai fazer, por exemplo, a escala de si bemol menor. Pentatônica de si bemol menor. Então, começa da tônica. Para dar a sensação de estar fazendo realmente a escala que está sendo pedida. Então, tu vai começar aqui. Seja o desenho que for, tem que começar da tônica e terminar na tônica. Então, tu vai passar de abril e maio, estudando escala pentatônica maior e menor. Em junho, tu vai passar a estudar o campo harmônico maior no cagete. Seja qual for a tonalidade. Então, tu vai passar um mês aí pegando, por exemplo, campo harmônico de fá sustenido. Ou sol bemol. Então, tu vai lá. Aí, tu vai fazer no cagete. Opa, desculpa. Opa, quase que eu esprei. E aqui, tu vai fazer. Já fiz aqui no primeiro modelo. Depois, tu vai para o segundo modelo. Fá sustenido maior, né? Depois, onde é que eu estou? Me perdi. Aqui. Eu estou aqui. Errei. Aí, depois tu vai para cá. Aí, depois eu vou para onde é que eu estou. Aqui. E já foi. Viu? Peguei um desenho, uma tonalidade, que a gente nem usa quase para tocar. Fá sustenido ou sol bemol. Mas eu tenho que saber isso daqui, automático. O que mais? Onde é que eu estou? Em junho, então, foi campo harmônico maior no cagete. Julho. Entende que agora a gente vai passar a estudar tríade maior no braço inteiro. Então, tu vai pegar, pode estudar por bloco, pode estudar arpejo. E o detalhe legal desse estudo aqui, que todas as técnicas vão estar envolvidas. Eu quero estudar sweep, pick e agora aqui para a tríade maior no braço inteiro. Pô, já estudei aqui para o grupo de três em três coras. Onde é que eu estou? Aqui eu fiz a tríade maior de ré. Aí, eu quero estudar agora o arpejo disso aqui. Com sweep, pick. Então, eu vou. Tá sacando? Ou eu quero estudar como o acorde mesmo. Então, eu vou. Aqui foi julho para a tríade maior. Agosto para a tríade menor, mesmo esqueminha. Quero trabalhar arpejo, quero trabalhar sweep, enfim. Tudo o que eu quiser. Por exemplo, salto de corda também. Eu posso começar da primeira, ó. Primeira, terceira, segunda. Impressionante como de manhã a gente não consegue tocar com todo o gajo, né? Fui para a tríade agora aumentada em setembro. Faço o mesmo esqueminha. Por exemplo, dó aumentado. Aí, trabalho no braço inteiro. Do mesmo esquema, trabalhando um monte de coisinha. Em outubro, a tríade diminuta. Que assusta todo mundo. Vou pegar aqui a tríade de ré diminuta. E treino. Aqui eu estou treinando com arpejo, mas posso trabalhar em bloco. Opa, desculpa, errei. Ok, passei. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ó, nove minutos aí. Outubro já passou. Cheguei em novembro. Estudar no braço os intervalos. Então, entender. Pera aí, aqui é tônica. Qual é o intervalo de segunda menor em relação a essa tônica aqui? Qual é o intervalo de terça maior para essa tônica aqui? Intervalo de sexta, por exemplo. Aqui, ó. Intervalo de sexta. Sexta maior. Sexta menor. De sétima menor. Sétima maior. Oitava. De quinta. De quinta bemol. Ou quarta aumentada. De quarta justa. De terça. Terça menor. De nona. Ou de segunda maior. Ou de segunda menor. Uníssono. Trabalhei os intervalos no braço inteiro. Em dezembro, aqui ficou apertadinho. Tocar duas músicas difíceis. Escolhe duas músicas difíceis para tocar. Se ficar muito difícil duas, toca pelo menos uma música difícil. Então, em dezembro, tu tens que te coroar tocando uma música difícil. Se música difícil para ti é tocar paranoide, paranóide, toca. Se música difícil para ti é tocar wave, do Tom Jobim, toca. Coloca esse desafio para ti. Por quê? Porque os acordes estão todos aí. As partituras, as cifras, os desenhos dos acordes de qualquer música. Está tudo aí na internet. Então, pesquisa. Escolhe uma música. Pô, essa música para mim é difícil aqui. Eu quero chegar lá em dezembro tocando essa música. Ou seja, planejar-te o mês a mês. Tu vai trabalhar com muita paciência cada um desses pontos nesse mês. Isso não significa que tu vai deixar as outras coisas. Esse aqui aponta objetivos para o teu mês. E é isso que eu fiz aqui. Eu apontei os principais objetivos. Se eu chegar em dezembro sabendo tudo isso daqui, eu não preciso tocar com velocidade. Entenda uma coisa. Eu acho que existe essa ditadura da velocidade no meio dos guitarristas. Então, se... Ai, porque ele não toca rápido essas coisas. Não sei o quê. Significa que o cara toca mal? Não. Porque assim, a gente não vai. Na prática, na prática, gente. Vamos falar bem a verdade. A gente vai utilizar tudo isso, tudo, mas tudo, tudo, tudo isso sempre? Não. Não vai. Então, tu vai pegar um repertório que tu vai criar para ti. Ou um repertório que tu já toca. Ou na tua igreja. Ou na tua banda de garagem. Ou na tua banda que toca em barzinho. Enfim. Ou no teu repertório pessoal de músicas que tu comporte. Tu vai usar exatamente tudo isso aqui? Não. Mas tu tens que ter o conhecimento geral. Então, tu pode pegar. Fazer, por exemplo, o campo harmônico maior no cagete. Mas tu não precisa fazer um ré menor assim o tempo inteiro. Não vai tocar assim o tempo inteiro. Porque é chato de tocar. Eu odeio fazer esse desenho aqui. Mas eu tenho que conhecer. Por exemplo, tríade diminuta. Tríade diminuta a gente não usa quase. É muito raro. A gente usa. Mas não tanto. Então, por exemplo. Existem desenhos que eu posso memorizar. Pera aí. Eu vou pegar. Eu já sei. Por exemplo, tríade diminuta. Vou pegar outra tonalidade. Vai. De fá diminuta, por exemplo. Tá aqui. Se eu sei, pelo menos. Os desenhinhos. Depois eu vou trabalhar no meu arranjo. Ou no arranjo da música. Então, por exemplo. Então, aqui. Aí tu vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai trabalhando. O importante é saber. Na hora que perguntar. Fala. Pera aí. Ah tá. Vou pegar. Vou fazer esse desenho aqui. Aí tu dá uma treinada nesse desenho. Mas por que vai estar na tua mão? Porque tu vai passar um mês inteiro trabalhando só um ponto. Então, seja específico no teu estudo. Não adianta ficar dando volta. E mais volta. E mais volta. E mais volta. Porque não vai te levar a lugar nenhum. Então, aqui eu separei exatamente um tópico por mês. Pra dar certo. Que é pra coisa adentrar. Aqui, ó. Ficar na ponta do dedo. Como falava o professor aqui de Fanec. Deixa a coisa na ponta do dedo. É isso que vai te fazer tocar bem. A técnica vai vir junto. Porque tu vai ter que palhetar sempre. Tu vai ter que dedilhar. Tu vai ter que arpejar. Uma hora ou outra. Em qualquer lugar desse aqui. Tu vai aplicar técnicas. Não tem jeito. Então, tu tá estudando a pentatônica. Na hora que tu vai pegar uma backing track, por exemplo. Pra estudar a pentatônica maior. Tu vai querer fazer um bend aqui. Outro ocular e tal. E aí tu vai afinando o bend. Vai melhorando a questão da palhetada. Tirando a harmônica com a palheta. Enfim. Percebe que a técnica vem junto com esse estudo aqui. Então, tem muita gente que separa. Ah, vou estudar só técnica e tal. Cara, mas pra mim funciona sabe como? Estudar técnica. Com harmonia. Ou seja, estudar técnica com tudo que eu preciso pra tocar. Aí funciona bem. Bom, gente. Esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo do que eu costumo fazer. Mas eu acredito que seguindo esse planejamento pra 2017. Vai chegar em dezembro de 2018. A coisa vai estar de outro jeito na tua mão. Tá com dificuldade de entender isso daqui? Cara, vamos marcar uma aula aí. Que eu vou te passando os passo a passo. De tudo isso daqui. E a coisa vai funcionar. Muita gente tá me perguntando dos cursos. Pô, Daniel, não tem curso. Tá? O Azeozinho tem um monte de curso lá. Por que tu não tem? Não sei o que. Eu tô criando. E agora em 2017 eu vou gravar vários cursos aí disponibilizar pra vocês. Então fiquem de olho aqui no canal que eu vou passar isso daí. Mas eu gosto de dar aula. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver o aluno tocar. Então por isso que eu não pretendo parar de dar aula via Skype. Muita gente tá parando de dar aula via Skype. Por quê? Porque toma tempo. Porque o teu dia fica menor. Então é uma hora dedicada só ali. Eu, por exemplo, que é meu aluno sabe. Eu dou um conteúdo uma hora. A aula uma hora. Mas às vezes eu passo. Às vezes eu dou uma hora e meia de aula. E enfim. Porque eu sou assim. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver o aluno crescer. Então é isso daí, gente. O vídeo já ficou muito grande. Vou terminar por aqui. Feliz 2017 aí. Todos esses papos aí que todo mundo gosta de falar. E eu desejo realmente todos esses papos que todo mundo fala pra todo mundo. Desejo em triplo, em quadro, em quíntuplo. Que vocês sejam muito felizes em 2017. Que as coisas caminhem muito bem. E vamos lá. Vamos adiante. Guitarra pra todos. Daniel Sherman. Um abraço. E até amanhã. Porque amanhã tem vídeo.